Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Emprego informal é alternativa para quem está fora do mercado de trabalho. Cai o número de homicídios, latrocínios e mortes no trânsito durante o Carnaval. O FBA comemora 60 anos de história com vasta programação. Dia Mundial do Rim é lembrado com passeio ciclístico pelas ruas de Belém. E no bate-papo de hoje vamos conhecer o cantor Daniel Lima. Hoje é sexta-feira, 10 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho e emprego. O índice de desemprego no Brasil em 2016 foi o pior registrado em cinco anos. O Pará seguiu as estatísticas nacionais. O Estado perdeu quase 40 mil postos de trabalho no balanço entre contratações e demissões. Essa realidade faz com que muitas pessoas procurem alternativas para sobreviver. Uma delas é o emprego informal. Um passeio pelas ruas de Belém é fácil encontrar muitos vendedores ambulantes. Comida, artesanato viram a fonte de renda de quem está desempregado. Foi assim com o seu Sebastião. Há 10 anos ele optou pelo trabalho informal. Eu fiquei desempregado, já estou há um bom tempo aí, né? Aí para sobreviver, eu tenho família, tenho que trabalhar. A escolha de Sebastião é a mesma de muita gente para sobreviver no cenário de crise. Este administrador financeiro explica que isso é um reflexo da falta de investimentos em educação. Ela vai para a informalidade, hoje a grande maioria fazendo o que? Vendendo comida. Por quê? Vamos tirar o exemplo da região metropolitana de Belém, mas isso se replica pelo Estado. Vamos pensar alguém que mora em Ananindeua e trabalha no centro de Belém. Essa pessoa passa duas horas, duas horas e meia no ônibus para chegar ao trabalho, mas duas horas e meia para voltar. E ela ganha muito mal, além de morar mal. O que é que acontece? Quando ela tem pouco dinheiro para se alimentar, ela vai se alimentar onde? Numa banquinha ou alguém que vende uma comida. Então qual é a tendência? Aquela pessoa alimentar um mercado que está crescendo e vai chegar uma hora que todo mundo vai vender comida. Essa é a lei da oferta e da procura. Tem uma hora que vai ter muita gente vendendo comida de porta em porta para as pessoas de trabalho. Ou trabalho informal, estou usando a comida apenas como exemplo. E pouca gente para pagar. Um estudo do Diese Pará mostra que no ano passado, em 2016, o Estado perdeu quase 40 mil postos de trabalho, o que representa o pior saldo da década. O setor que mais desempregou foi a construção civil, seguido da indústria e depois do comércio. E a expectativa para o ano de 2017 é que o cenário seja ainda pior, principalmente no primeiro semestre deste ano. O Pará tem uma das menores rendas do Brasil. O parainse ganha muito pouco. O parainse tem, tradicionalmente, a pior educação. Quando não é a pior, é a segunda pior do Brasil. Sem educação você não tem emprego. E mais, pelo menos emprego de qualidade. O Pará tem errado também, isso é um outro problema, da forma que ele fomenta a geração de empregos. Para o João, que trabalha como autônomo há quase 20 anos, o cenário do trabalho formal hoje é desestimulador. Eu sempre trabalho assim mesmo, porque eu sou pernambucano e dentro de Pernambuco eu trabalho assim mesmo, assim autônomo. Sempre trabalho assim mesmo. E assim a gente recebe, a gente vende todo dia e todo dia a gente ganha. Por isso que eu trabalho aqui todos os dias assim, eu trabalho aqui domingo a domingo. É da venda dos biscoitos, queijos e doces no comércio de Belém que ele consegue se manter. É, dá para pagar o meu aluguel, água e luz, eu pago porque eu dependo de Deus e presto daqui. Daqui eu tenho meus compromissos. Aí eu vou me virando, né, porque se a gente for esperar pelo salário do governo... Para o especialista, o trabalho informal pode ser uma opção de urgência, mas traz instabilidade e pouca qualidade de vida. No cenário atual, a solução é tentar investir em capacitação. Se você quiser ser um informal, o mais informal possível, que seja a sua atividade, você tem que conhecer um pouquinho de matemática, ler um pouquinho, para tentar descobrir caminhos para a sobrevivência. Mesmo sobrevivendo da venda informal há 10 anos, se pudesse escolher, seu Antônio gostaria que fosse diferente. Gostaria de estar empregado, né? Mas está difícil? Está difícil, agora que está ruim mesmo, né? Não tem emprego, não tem nada mais. Hoje inicia o saque das contas inativas do FGTS para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. No Acre, os trabalhadores devem ficar atentos quanto à mudança na data do início do pagamento no Estado. Devido ao feriado do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 e transferido no Acre para hoje, as agências da Caixa Econômica Federal não vão abrir. Com isso, os pagamentos que estavam previstos para começar nesta sexta-feira iniciam a partir de amanhã, sábado, das 9h às 15h somente no Acre. E a Caixa Econômica Federal anunciou uma força-tarefa para atender os trabalhadores. As agências estarão abertas neste sábado, dia 11, para auxiliar na liberação do FGTS. Carolina Guimarães tem mais informações. O atendimento neste sábado nas agências da Caixa será exclusivo para quem quiser sacar o FGTS. Tem direito ao saque quem foi demitido ou pediu demissão até 31 de dezembro de 2015. O atendimento será de 9h da manhã às 3h da tarde. Também nesta segunda e terça-feira, as agências da Caixa abrem duas horas mais cedo para continuar esse atendimento. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E o nosso assunto agora é segurança pública. Dados mostram que houve queda nos registros de homicídios, latrocínios e mortes no trânsito durante o período de carnaval no Pará. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social divulgou o balanço do carnaval 2017. E um dado que preocupa é o grande número de casos de alcoolemia. Houve queda nos números em comparação ao ano de 2016. Os casos de homicídios reduziram em 28% em relação ao ano passado. Mesmo assim, os registros preocupam. Foram 55 em todo o estado somente em seis dias. O município que mais registrou homicídios no carnaval foi a Baitetuba, com três casos. O crime é um fenômeno social. Ele é provocado por vários fatores sobre os quais nós não temos domínio. Esses fatores, às vezes, são os predominantes. Todavia, o que eu posso desafiaçar é que nós fizemos um trabalho intenso para a redução desses homicídios. E foi realmente um número 28%. De 76% para 55%. Um número exagerado. 55 homicídios em seis dias. Absolutamente exagerado. Todavia, considerando o mesmo período em anos anteriores, foi uma redução muito grande. Eu não vou ser leviano para dizer que foi só a ação da polícia. Não é isso, não. O próprio comportamento da sociedade, as exigências que são feitas, os vários órgãos, o trabalho de vocês, da imprensa de conscientização. A maioria desses casos tem uma característica comum. São crimes de execução. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a participação de milícias está sendo investigada. O maior número de homicídios corresponde ao que no jargão policial nós falamos de homicídio por execução. Isso se deve a vários fatores. Por exemplo, o acerto de contas, a disputa de áreas por bandos de criminosos, o traficante que vai cobrar daquele elemento que deve os recursos a eles. Então, isso é o que nós chamamos de crime por execução, que é um crime que se combate com mais eficiência para a polícia, na polícia investigativa. Nos seis dias de carnaval, o Pará registrou 14 mortes por acidentes. O número é 52% menor que em 2016, mas é um reflexo da imprudência no trânsito. Nós tivemos, grande parte dela foi em relação a autuações por ultrapassagem, o não uso do centro de segurança, o não uso da cadeirinha, entre outros. Mas, infelizmente, nós temos ainda condutores que insistem em dirigir o embragado. Nós tivemos autuações em relação a isso em todo o estado e, consequentemente, foram levados, foram autuados em flagrante. E a gente gostaria de deixar o recado, que a polícia está atuando, o DETRAN está atuando e todo tipo de ocorrência em relação a isso vai ser dado o procedimento cabível. A direção, sob efeito do álcool, também é um dado preocupante. 97 registros em todo o estado, sendo 11 somente no município de Dom Eliseu. O DETRAN tem vários programas educativos, tudo isso na área da educação e temos também as nossas operações repressivas, de fiscalização. É dessa forma que nós temos procurado diminuir o número de acidentes, principalmente aqueles que são provocados pelo uso do álcool e da direção. Em relação ao número de latrocínios, que são os roubos seguidos de lesão corporal grave ou morte, foi registrada uma diminuição, apenas um caso no município de Castanhal. Já os roubos foram 1.185 em todo o estado. Também foram efetuadas 58 prisões por desordem e apreensão de 1,4 kg de entorpecentes em todo o estado. O barulho das festas da época também incomodou muita gente. A poluição sonora foi a principal reclamação registrada no CIOP. Das mais de 40 mil chamadas no 190, 8,2% foram deste tipo de ocorrência. O centro recebe essa chamada e aciona oportunamente a guarnição mais próxima para atender. Só que existe uma prioridade no atendimento. Se essa viatura estiver em uma outra ocorrência, se ela estiver em um flagrante, se ela estiver na delegacia diante de um flagrante, se ela estiver atendendo uma atitude suspeita ou um caso de agressão, isso precede a gravidade de uma ocorrência com poluição sonora. O que ocorre também é que a guarnição chega até o local, conversa com a pessoa, mas depois que ela vai embora, a pessoa volta e aumenta o som também. Então a vítima precisa fazer a ocorrência na delegacia, assim que possível no dia seguinte, no caso da ocorrência ter sido à noite. Até porque se for um vizinho, se for um bar, ela vai saber exatamente qual o endereço e ela deve. Só que muitas vezes as pessoas não fazem esse registro, porque assim o delegado poderia chamar aquele infrator e a partir daí contê-lo. O Ministério Público do Estado do Pará realiza hoje eleição para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça. A votação para a formação da lista tríplice é realizada no edifício-sede do Ministério Público aqui em Belém. Esta é a primeira vez que promotores de justiça concorrem para ocupar o cargo de Procurador-Geral. Antes, apenas procuradores podiam concorrer ao cargo máximo da instituição. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No município de Garapé-Açu, nordeste paraense, a previsão é de tempo e coberto, tanto no sábado quanto no domingo, com possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 24 e 29 graus. Já em Óbidos, oeste do Pará, o tempo deve permanecer fechado ao longo do fim de semana, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima atinge os 23 graus e a máxima aos 28. E no município de Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidade de chuva apenas no domingo. A temperatura mínima deve chegar aos 23 e a máxima aos 33 graus. Para amenizar os transtornos causados durante o período chuvoso e a subida dos rios em Santarém, no oeste do Pará, a Defesa Civil tem monitorado várias áreas urbanas. Ao todo, são 22 bairros caracterizados como zonas de risco, sendo alguns deles considerados ribeirinhos. Visitas estão sendo feitas nestes locais para o levantamento de informações que ajudarão na elaboração de serviços paliativos para diminuir os impactos causados pelo período chuvoso. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens e entrevistas para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Você informa o seu nome e o seu bairro. E você acompanha ainda nesta edição. O FPA comemora 60 anos de história com vasta programação. Dia Mundial do Rim é lembrado com passeio ciclístico pelas ruas de Belém. E no bate-papo de hoje, vamos conhecer o cantor Daniel Lima. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação. Neste ano, a Universidade Federal do Pará completa 60 anos de história. Em comemoração, iniciou ontem uma série de atividades que irão durar o ano inteiro. Criada com a integração de sete faculdades, Hoje, a UFPA oferece 89 cursos de graduação, 80 de mestrado e 40 de doutorado em 72 municípios. Bom, nós vemos com muita alegria esse sucesso da Universidade nessa trajetória que agora completa 60 anos. A instituição nasceu com cinco faculdades. Hoje oferece cursos de graduação em 89 áreas de conhecimento. Somos uma instituição que alcança quase todo o território paraense. Nós oferecemos cursos em 74 municípios do estado do Pará, a partir de 12 campi que estão espalhados por essas várias regiões. Demos um salto muito grande ao longo desse período também na área de pesquisa e pós-graduação. E hoje, então, somos essa instituição que é não apenas a maior instituição do estado do Pará. Nós somos a maior e mais importante instituição de toda a Amazônia. São 14 instituições, 12 campi, uma escola de aplicação, dois hospitais universitários, seis núcleos e 52 polos e uma população universitária de 61.938 pessoas. É uma instituição multicampi e estimula a criação de novas universidades. Esse esforço da universidade de se interiorizar também deu esse fruto, que foram novas universidades criadas a partir de iniciativas da Universidade Federal do Pará. Nós temos duas outras universidades criadas no estado do Pará por desmembramento da UFPA, que são a Universidade Federal do Oeste do Pará, com sede em Santarém, e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com sede em Marabá. Mas nós também estamos na origem da Universidade Federal do Amapá, que iniciou como um campus da UFPA em Macapá. E também participamos da formação da Universidade Federal de Rondônia, na década de 80 ainda, a partir de um campus que a Universidade mantinha naquele estado. Então, como eu disse, é uma instituição que estende as suas ações por todo esse território da Amazônia e que cumpre um papel fundamental de produzir conhecimento sobre essa realidade única. Um espaço de sonhos. A primeira lembrança de qualquer pessoa que tem uma história com o UFPA começa com uma música. Alô, papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei no vestíbula. Alô, 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 papai. Alô, mamãe. Esse é um sonho que eu acumulei durante todo o meu ensino médio e felizmente estou aqui realizando. Claro que nós sempre teremos problemas e não se resolverão da noite para o dia. Temos algumas dificuldades ainda em infraestrutura. Todavia, a Universidade propicia um amplo campo de oportunidades para você desenvolver seu conhecimento, para você aprimorar novas técnicas e até produzir conhecimento e, de fato, devolver para a sociedade um pouco daquilo que ela investe em você. São muitas as histórias para contar, principalmente por quem dedicou a vida em pesquisas sobre essa sessentona cheia de charme. Se você for entender a construção do campus do Glamar, é maravilhoso. Você pegar uma região que era de mata fechada, abrir a estrada, não tinha como vir para cá, construir o campus, aterrar porque eram terrenos alagadiços, captar recursos, transferir a própria Universidade para cá, que foi um custo, já que a nossa Universidade é o resultado de várias faculdades que existiam anteriormente. Transformar legalmente essas faculdades para um campus federal, para um marco legal federal, tudo isso foi muito curioso e uma construção muito edificante. O cursinho pré-vestibular municipal está com inscrições abertas para a nova turma. As inscrições são feitas pela internet e ocorrem até o próximo domingo, dia 12. Os detalhes que em trás é a repórter Maia Leal. Marcos, as oficinas Curruveles, há mais de 20 anos, têm um papel importante na formação de muitos estudantes de escola pública e também de toda a sociedade de Belém paraense. Depois que ela passou a agregar também a Fundação Cultural do Pará, com a Casa de Linguagem, essas oficinas, esse trabalho não parou. Eu estou aqui com o Jorge Cunha, que é diretor em exercício das oficinas Curruveles, e vai falar um pouco sobre essas oficinas que estão agora com inscrições abertas. Já começaram então essas inscrições? Já, as inscrições começaram no dia 6, na segunda-feira passada. Nesse módulo a gente está ofertando uma média de 100 oficinas. A oficina acontece do dia 20 até o dia... E ontem foi celebrado o Dia Mundial do RIM, uma data para conscientizar a população sobre a importância do cuidado com este órgão. E em Belém, o dia foi lembrado com o passeio ciclístico pelas ruas da cidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, quase 10 milhões de brasileiros têm alguma disfunção renal. E a obesidade está contribuindo para o aumento desse quadro. Em Belém, o passeio ciclístico tinha o objetivo de conscientizar sobre a importância do exercício físico e do consumo de água para a saúde. Os ciclistas aliam o prazer de pedalar com uma vida mais saudável, ao mesmo tempo em que incentivam outras pessoas a fazer o mesmo, beber mais água, se exercitar e combater a obesidade. Neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, o Sesc Boulevard abre as portas para uma nova contação de histórias. A contação Histórias, para alegrar o coração da atriz Janete Borges, trará contos para alegrar tanto crianças quanto os adultos. A entrada é franca. E até o dia 8 de abril, a Casa do Fauno está recebendo a exposição Recortes de Territórios Poéticos, com obras que exploram o universo feminino de diferentes formas. A exposição fica aberta ao público de terça a domingo, sempre a partir das 10 horas da manhã. A entrada é franca. E para os fãs de Elis Regina, o Teatro Maria Silvia Nunes exibe durante todos os domingos do mês de março, o filme Elis, uma obra cinematográfica que mostra os momentos mais marcantes da vida da cantora. A exibição ocorre em três horários, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 7 da noite, sempre aos domingos. O Instituto Carlos Gomes encerra hoje as inscrições para o processo seletivo do curso de ópera. Ao todo, são 20 vagas para os turnos da tarde e da noite. A prova prática será realizada nos dias 15 e 16 de março. Uma banca examinadora formada por dois professores fará a seleção dos candidatos que serão avaliados pela performance, levando em conta a habilidade e o conhecimento musical. O resultado será divulgado no dia 17 deste mês e as aulas começam no dia 22 de março. E a Fundação Cultural do Pará também está com inscrições abertas para oficinas de linguagens diversas, com teatro, música, desenho e fotografia. As oficinas ocorrem na Casa da Linguagem e no Curro Velho. Maira Leal tem os detalhes. Marcos, as oficinas Curro Velho há mais de 20 anos têm um papel importante na formação de muitos estudantes de escola pública e também de toda a sociedade de Belém paraense. Depois que ela passou a agregar também a Fundação Cultural do Pará com a Casa de Linguagem, essas oficinas, esse trabalho não parou. Eu estou aqui com o Jorge Cunha, que é diretor em exercício das oficinas de Curro Velho e vai falar um pouco sobre essas oficinas que estão agora com inscrições abertas. Já começaram então essas inscrições? Já. As inscrições começaram no dia 6, na segunda-feira passada. Nesse módulo a gente está ofertando uma média de 100 oficinas. A oficina acontece do dia 20 até o dia 7 de abril. E as inscrições vão até o primeiro dia de aula, que é o dia 20 de março. E quais são os tipos de oficinas, de linguagens que essas pessoas vão dispôr aqui no Curro Velho? Bem, a gente oferece oficinas nas linguagens artísticas, linguagem visual, linguagem cênica, linguagem verbal e linguagem musical. A cada linguagem dessa tem uma gama, tem um leque de oficinas e de técnicas ofertadas. Linguagem musical tem cavaquinho, violão, bateria, teclado, canto popular. Linguagem visual tem desenho, tem pintura, tem estilogravura, tem fotografia, tem vídeo. Linguagem cênica tem as danças, né, contemporâneas, danças urbanas, danças de salão, e na linguagem verbal tem produção de texto, tem redação. E quem é o público do Curro Velho dessas oficinas? Qualquer pessoa pode participar? O público do Curro Velho hoje em dia é toda e qualquer pessoa que tenha interesse esteja com vontade de fazer uma das oficinas. A gente recebe pessoas aqui das faixas etárias de sete anos até a idade conseguir chegar aqui, né, então de todos os sexos, e toda e qualquer pessoa pode fazer parte. O público maior ainda é o público da escola pública, né, mas é aberto a toda e qualquer pessoa. E para se inscrever, o que essa pessoa precisa fazer? Para se inscrever, a inscrição é presencial, a gente não faz inscrição pela internet nem por telefone, ela tem que vir em uma das unidades ou aqui no telégrafo na Casa da Linguagem, que é na Avenida Nazaré Conselho de Vasconcelos, se for aluno de escola pública, trazer uma comprovação de que é aluno de escola pública e se não for aluno de escola pública só nos dá os dados na hora das inscrições para fazer o cadastro e preencher e escolher uma das oficinas para fazer parte. E o aluno de escola pública, ele tem isenção, é de graça, e para a pessoa que não é aluna de escola pública, qual é o valor que ela pode pagar? Exatamente, aluno de escola pública, seja da estadual, municipal, ele tem isenção da taxa, quem não é aluno de escola pública paga uma pequena taxa de 20 reais. E esse é só o primeiro módulo do ano, né, ainda estão previstas muitas oficinas, quem não conseguir se inscrever agora ou não puder participar, não tiver tempo, vai ter uma outra oportunidade futuramente? Sem dúvida, nesse primeiro semestre a gente tem programado três módulos de oficinas para acontecer, na última semana deste módulo aqui, que é o dia 7 de abril, a gente já começa a inscrição das oficinas do segundo módulo, também numa média de entre 70 e 100 oficinas sendo ofertadas. E quanto tempo essa pessoa que conseguiu se inscrever, que conseguiu a vaga na oficina que ela estava procurando, vai dispor para participar dessa oficina? Dura quanto tempo? A duração da oficina ela tem em média 30 horas, ela acontece durante 15 dias, três semanas, duas semanas, então, duas, três semanas, então, algumas oficinas são diariamente, né, que são essas de 30 horas, algumas são segunda, quarta e sextas, e outras são terças e quintas, então, dependendo da área e da técnica que a pessoa escolha, ela vai observar se a oficina é diária ou se é alguns dias da semana. E aquela pessoa que, por exemplo, estiver nos assistindo e quiser dividir um conhecimento que ela tem, quiser ser um instrutor daqui do Curru Velho, o que ela pode fazer? Existe algum processo seletivo? É, aqui é muito simples e fácil de ter o contato com o Curru Velho, tanto para o aluno quanto para o profissional da arte, instrutores, pessoas que já estão na área da arte de educação, é só nos procurar, e aí, dependendo da área que ela atua, a gente vai indicar para o coordenador da área, ela vai conversar com a pessoa, vai receber uma proposta, ela vai levar essa proposta para preencher, vai apresentar o trabalho dela, falar um pouco do processo dela, e depois esse material ele vai passar para uma banca de técnicos, onde vai possivelmente selecionar, se o trabalho dele vier a ser selecionado, a gente vai entrar em contato para ver se tem disponibilidade na data e no período que a oficina vai ser ofertada. Então, só para a gente finalizar, as inscrições ainda estão abertas para as oficinas para poder participar, assistir a uma dessas aulas, qual é o horário de funcionamento aqui do Curru Velho? As inscrições estão abertas até o dia 20, mas elas vão encerrando a partir do momento em que as vagas vão completando, as oficinas têm número de vagas limitado, algumas são 15 vagas, outras são 10, outras são 20, então, à medida que vai encerrando essas vagas, aquela oficina vai sendo encerrada. O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas, pode nos procurar tanto aqui quanto na Casa da Linguagem, mas se a pessoa quiser fazer oficina na Casa da Linguagem, as inscrições só acontecem lá. As inscrições para fazer oficina aqui no Telegrafo, as inscrições só acontecem aqui, elas são presenciais, não fazemos nem por telefone nem pela internet. É só nos procurar e ver aqui com tranquilidade, se a pessoa que for se inscrever não puder, mas se algum parente puder vir inscrever, às vezes a pessoa não tem horário para fazer inscrição naquele momento, mas pode vir alguém da família que a gente aceita a inscrição. Jorge, e se a pessoa quer participar, mas não sabe o horário da oficina que ela tem interesse e também não quer vir aqui da viagem perdida no Curvo Velho sem saber se ainda vai ter vaga. Tem algum telefone para contato? Tem um telefone para contato que é 31849100, tem também a página no Facebook que é da Fundação Cultural do Estado do Pará e tem também o site fcp.pa.gov.br fundação cultural do Estado do Pará então é só ver lá o portal da Fundação Cultural do Estado do Pará que também vai ver a grade de oficinas toda lá. Se não tiver ainda mas já está com certeza é só nos ligar no 3849100. Perfeito, muito obrigada Jorge pelas informações então fica aí a dica para quem quiser participar de uma das oficinas oferecidas pela Fundação Cultural do Pará elas ocorrem ou aqui no Curvo Velho no bairro do Telégrafo ou na Casa da Linguagem no bairro de Nazaré. Marcos, eu volto com você. E no município de Breves no arquipélago do Marajó ele recebe amanhã as atividades do segundo painel Marajoara de Música realizado pela Fundação Carlos Gomes em parceria com a Associação de Formação e Apoio a Músicos. O evento contará com a apresentação de oficinas musicais em diversos instrumentos. 30 vagas estão disponíveis para os cursos de violão, trompete, clarinete, saxofone trombone, percussão e canto. A programação é voltada para estudantes e contará com nove oficinas musicais ministradas por professores do Instituto Estadual Carlos Gomes. E o nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor e compositor Daniel Lima. Ele fará um show beneficente no Sesc Boulevard que vai arrecadar doações para pessoas que vivem com AIDS e com o vírus do HIV. O nosso bate-papo desta sexta-feira está muito especial na presença de Daniel Lima que é ao meu lado. Ele que é cantor, compositor, intérprete e traz para a gente nesse final de semana nessa sexta-feira um show muito especial que já foi feito e que de tantos fãs pedirem, né Daniel? A gente vai fazer um repeteco que é um tributo a Cazu. Exatamente, esse show se chama Com Sabor de Fruta Mordida está na quarta edição a terceira edição foi agora em novembro aqui no Sesc Boulevard só que muita gente voltou da porta por causa da lotação e a entrada franca então a gente teve a ideia de fazer de novo a pedidos esse repeteco e vai ser agora nessa sexta-feira dia 10. Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfrenada Te trago mil rosas rogadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mandadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro o amor E é bonito porque além do show o show é gratuito então quem quiser conhecer o seu trabalho pode vir aqui no Sesc Boulevard mas também tem um fundo social Desde o início desde o primeiro show do Com Sabor de Fruta Mordida eu fiz uma parceria com um comitê de artistas e jornalistas que se chama Arte pela Vida e eles desenvolvem um trabalho muito bacana eles apoiam pessoas com HIV AIDS então a gente sempre fez essa parceria pedindo doações do público opcional a entrada não é a doação quem quiser doar cada vez a gente faz uma campanha e desse show a gente está pedindo kit de material de higiene pessoal então você que quiser vir a sua entrada é franca mas se você quiser e poder doar um kit de higiene pessoal só trazer que vai ser muito bem aceito e a gente faz esse trabalho que é importante a gente fala de Cazuza é sempre importante falar também sobre AIDS sobre HIV AIDS e podendo ajudar cantar e podendo ajudar ao mesmo tempo é gratificante eu nunca mais vou respirar se você não me notar eu posso até morrer de fome se você não me amar e por você eu faço tudo eu vou medinar como uma armada até as coisas mais padais pra mim é vou me amar agora muita gente a gente acompanha nas redes sociais você tem muitos seguidores e muita gente fica naquela ansiedade de vai ter show do Daniel então a gente tem que ir cedo porque a entrada é franca e acaba tendo a lotação aí esgotada como é que você vê esse carinho das pessoas porque de certo modo é um carinho ver a casa cheia e ainda ter gente pra entrar eu fico muito feliz aqui no Sesc eu sempre falo que o Sesc Boulevard é o meu berço foi onde eu renasci porque eu fiquei um tempão parado e quando eu voltei o meu primeiro show que eu fiz foi aqui no Sesc Boulevard e desde então esse público vem crescendo que aqui é uma grande vitrine da cultura paraense da cultura de Belém você vir mostrar seu trabalho e por ser gratuito já atrai um público e depois vai o boca a boca as pessoas vão comentando vão falando pra outras vão indicando então quando você faz de novo já tem um público certo quando você tira o show daqui e leva pra um teatro maior esse público também acompanha e leva outras pessoas e isso é é muito gratificante assim são todo show que eu que eu faço novo eu tinha isso como uma uma superstição mínima eu tinha que estrear aqui pra que mentir fingir que perdoa tentar ficar abrigo no lixo sem rancor a emoção acabou que coincidência é o amor a nossa música nunca mais como foi pra você esse você parou por um tempo você teve questões na sua vida que te fizeram parar por um tempo como foi pra você esse retorno assim o que te inspirou olha na verdade assim chegou um momento da minha vida que eu resolvi ir por outras áreas assim me formei fui trabalhar com outra coisa que não tinha a ver com o que eu estava formado me casei então eu estava vivendo assim uma vida normal acordar bem cedo e trabalhar o dia inteiro depois voltar pra casa ainda tinha outro trabalho que eu tinha dois trabalhos tinha em casa e fora e chegou um momento que eu estava muito depressivo só que eu não tinha tomado conta não tinha percebido isso e era a música que faltava então chegou um momento da minha vida que eu tive um problema muito grave que eu quase morri e ali naquela coisa de estar ali naquele momento vai ou fica eu fiz uma promessa pedi pra Nossa Senhora de Nazaré que se eu saísse daquela eu ia largar tudo que eu estava fazendo e correr atrás do que eu verdadeiramente queria que sempre foi a música e foi um milagre mesmo os próprios médicos falaram que foi um milagre eu ter me recuperado e sair de lá largando tudo e todo dia em sonho me convenço que o céu faz tudo ficar infinito e que a fé é pretensão de quem fica escondido fazendo vida e a gente ouviu um pouco aí em casa a palhinha do show do Daniel Lima então pra gente voltar e finalizar hoje à noite aqui no Sesc Boulevard a partir das 7 horas da noite a entrada é gratuito convida aí todo mundo isso hoje aqui no Centro Cultural Sesc Boulevard é o Centro Cultural Sesc Boulevard aqui em frente à estação das docas não vão lá pra doca no Sesc que muita gente acontece muita gente vai pra lá não é aqui no Centro Cultural em frente à estação 7 horas da noite show com sabor de fruta mordida um tributo à Cazuza entrada franca a doação é opcional se você quiser e puder doar kit de higiene pessoal e vão ter participações especiais vai ter participação especial da Natália Matos que está presente desde a primeira edição do show que eu não tiro ela por nada que ela é a minha bebel Gilberto do show vai ter participação também da Marisa Black do Jeff Moraes e do Afonso Capello que foi o finalista do The Voice do último The Voice também vai estar aqui com a gente então você vem aqui prestigiar esse show vem trazer sua doação vem cantar e ajudar cantar e fazer o bem é isso mesmo vem-te embora para o Sesc Pulevar ali a diversão e solidariedade se você é de casa assim como eu gostou desse bate-papo aqui com o Dani Lima e também de todas as reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias basta entrar no nosso site que é www.fundaçãonazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook tenham todos um excelente final de semana e a gente se encontra na segunda-feira até lá Tchau 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 Tchau